Nas mãos do Senhor, terça-feira, 29 de junho de 2021. Antes de começarmos nossa meditação de hoje, já vai deixando o seu like, porque ele é muito importante, para que o YouTube possa recomendar essa mensagem para muitas pessoas. Compartilhe com seus amigos e deixe o seu comentário. Amigo pede para amigo. Por isso digo, peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta, pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Lucas 11, 9 e 10 Jesus está nos incentivando a buscá-lo em oração fervorosa e persistente. Como base desse ensinamento, ele apresenta nos versos anteriores a parábola do amigo importuno. Você já deve ter vivido uma experiência semelhante, onde a altas horas da noite recebe uma visita ou um telefonema de um amigo em apuros, e você precisa sair da cama rapidamente para socorrê-lo. No exemplo da parábola, um amigo vai à casa de outro amigo à meia-noite, pedir pão para servir a um amigo que acabara de chegar em sua casa. Precisava servir algo para ele comer, pois estava cansado da viagem. Como nada tinha para oferecer, vai em busca de ajuda. O amigo que está em casa, já deitado com sua família, responde de lá. Isso é hora de me importunar? Já estou dormindo com meus filhos e não posso levantar agora. E Jesus continua. Digo-vos que se não se levantar para dar-lhes por seu amigo, todavia o fará por causa da importunação, e lhe dará tudo o que tiver necessidade. Por isso digo, peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Jesus é o nosso melhor amigo, sempre disposto a nos atender quando lhe pedimos. Perceba que na parábola citada havia da parte de um uma necessidade legítima, que, diante da importunação do amigo, deveria ser atendida. A lição que precisamos aprender é que não se trata de uma resposta incondicional, de que Deus responderá todos os nossos pedidos positivamente, se perseverarmos em oração. Deus está pronto a atender todas as nossas necessidades. E como Ele é o Criador de tudo, sabe melhor do que realmente precisamos. O Senhor quer que persistamos na busca dEle. Precisamos desejar estar sempre andando com Jesus em nossa jornada, que antecede a vida futura na eternidade. Mário Veloso, em seu comentário bíblico comilético de Mateus, na página 92, diz, A oração que crê é persistente, não duvida, pede, busca e chama. Tem confiança completa em Deus, pois todo o que pede recebe, disse Jesus. O que busca encontra, e a quem bate se abrir-lhe-á. Essa oração é incondicional, nada deve impedi-la. E quando pedirmos, recordemos que estamos respondendo a um convite do Pai. e Ele sempre recebe seus convidados. Aprenda a ter uma vida de oração, de conversa com Deus todos os dias, porque orar é conversar com Deus. Ellen White, em sua obra Caminho a Cristo, na página 93, diz, A oração é o abrir do coração a Deus como a um amigo. Não que seja necessário, a fim de tornar conhecido a Deus o que somos, mas sim para nos habilitar a recebê-Lo. A oração não faz Deus baixar a nós, mas eleva-nos a Ele. Quando Jesus andou na terra, ensinou a seus discípulos como deviam orar. Instruiu-os a apresentar suas necessidades cotidianas a Deus e lançar sobre Ele todos os seus cuidados. E a certeza que lhes deu de que suas petições seriam ouvidas constitui também para nós uma certeza. A propósito, você já conversou com Jesus hoje? Vamos orar. Queremos nesse dia abrir nosso coração a Ti, Senhor, como abrimos aos nossos amigos. Queremos mais intimidade contigo. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Sou Marcos Magalhães. Um grande abraço. Fica na paz e te vejo amanhã. Amém.